Hoje a gente vai chegar no último tópico do nosso assunto sobre a fisiologia da digestão. Vamos falar sobre a fisiologia gastrointestinal nos polices. Então o que a gente falou até agora, basicamente, foi da digestão não fermentativa. Ocorre muito nos organismos monogásticos, que são aqueles indivíduos que têm um estômago simples, como, por exemplo, os carnívoros, os onívoros. Os herbívoros, em geral, eles realizam um tipo de digestão que nós chamamos de digestão fermentativa. O principal tipo de digestão que ocorre nesses indivíduos é a fermentação, é por meio da fermentação. Seja no indivíduo poligástico, seja no indivíduo monogástico, como o cavalo, por exemplo. Os equinos também realizam muito esse processo da digestão fermentativa. É o que a gente vai abordar aqui. A gente falou das aves, né, a digestão nas aves, falou nos mamíferos, principalmente carnívoros e onívoros, como ocorre. Óbvio que durante essas explicações nós abordamos alguns aspectos sobre a digestão também nos luminantes. Falamos, como comentamos, das secreções salivárias, por exemplo, que os luminantes secretam grande quantidade salínica, né. Enfim, temos algumas explicações sobre o aspecto da digestão, mas agora a gente vai focar principalmente como ocorre essa digestão fermentativa. O que é a fermentação? Então, a fermentação nada mais é do que o mecanismo químico, conjunto de reações químicas que ocorrem em locais específicos, em sacos fermentativos, em estruturas que realizam especificamente no trato gastrointestinal esse processo da fermentação. Seja nas porções mais craniais do trato gastrointestinal ou seja nas porções mais distais do trato gastrointestinal. Por exemplo, no seco e no polo existe grande quantidade de fermentação, mas essa fermentação é posterior. Ela acontece nas porções mais distais do trato gastrointestinal, do tubo gastrointestinal. E a fermentação que a gente vai abordar hoje, que é basicamente a que acontece nos organismos poligásticos, nos indivíduos ruminantes. A gente sabe que essa fermentação ocorre basicamente o que a gente chama de pré-estômago. Então, os pré-estômagos, eles se dividem em três porções, né. O rumen, o retículo e o omaso. O abomaso é uma estrutura que nós chamamos de estômago verdadeiro. Vai ver por que é estômago verdadeiro. Porque ele se assemelha muito com o estômago de um indivíduo não luminante, né. Ou seja, ele produz ácido clorídrico também, ele produz muro, né. Tem uma funcionalidade semelhante àquela que nós vimos com mais detalhes na fisiologia, no processo não fermentativo. Então, nos pré-estômagos, que são onde essencialmente ocorre a fermentação, a gente destaca nesse processo o rumen. O rumen como principal estrutura fermentativa. Só pelo tamanho aqui que a gente vê na imagem, vocês podem verificar a importância dessa estrutura para o processo fermentativo. fermentativo, ora, se é uma estrutura muito grande, né, porque ela tem uma importância muito para a fermentação. É muito bem desenvolvido esse óleo, essa estrutura. E, portanto, isso representa uma grande capacidade funcional. Ou seja, além de ter a função de armazenamento, e por isso que precisa ser grande, né, essa estrutura, um saco de armazenamento de substâncias, essas substâncias passam muito tempo nesse órgão. E, por isso, ele se dilata tanto. Ele tem grande capacidade de dilatação, tanto para dar a possibilidade de armazenar grande quantidade, quanto também pelo fato do processo ser muito lento. Pelo processo ser lento, ele acaba tendo que ter uma estrutura grande para comportar a quantidade de alimento que essa estrutura comporta, né, para acomodar para que o processo aconteça de forma adequada. Então, o que a gente vai ver hoje é como ocorre a fermentação. O que que ela ocorre, de que maneira, qual o benefício desse processo fermentativo, em comparação com o processo não fermentativo que a gente já viu. Então, uma das principais diferenças entre o processo fermentativo e o não fermentativo, é que o fermentativo, ele ocorre por meio de enzimas que não são produzidas pelo indivíduo, não são produzidas pelo organismo desse indivíduo aqui, né, que é o, no caso, o ruminante. Esse organismo, ele possui micro-organismos que colonizam essas cavidades, e esses micro-organismos é que produzem as enzimas capazes de digerir o material que ele ingere. Vejam que os micro-organismos, eles são fundamentais para a sobrevivência do ruminante, né, ou seja, se há uma morte desses micro-organismos, isso compromete, em grande parte, o processo da digestão nos ruminantes, porque eles são responsáveis por cerca de 60% a 80% dos nutrientes que o indivíduo obtém a partir do processo da alimentação. Então, ele ingere nutrientes e o processo ocorre aqui, o processo fermentativo ocorre principalmente nesse grande saco luminal, em que essa fermentação gera subprodutos e são aproveitados pelo indivíduo que nós chamamos de hospedeiro. Então, o hospedeiro é o ruminante, é o indivíduo que alberga dentro das suas cavidades, dentro dos seus órgãos digestivos, grande quantidade de micro-organismos. Esses micro-organismos vivem aqui dentro, a partir daí, eles jogam enzimas digestivas, enzimas que eles, micro-organismos, produzem, e que entram em contato com o material que é ingerido, e aí o processo acontece, o processo fermentativo acontece. Esse órgão, ele também possui a grande capacidade de reter o alimento, então, dentro aqui desse órgão tem o alimento que foi ingerido, tem água, que é também produto da ingestão, que é realizado por esse indivíduo, ele consome muita água, junto, que se mistura com essa grande quantidade de micro-organismos e gera subprodutos, ou seja, os micro-organismos e a água junto geram subprodutos que estão em conjunto, vão formar o que a gente chama de líquido ruminal. Esse líquido ruminal nada mais é do que o ambiente no qual ocorre a fermentação, ou seja, nesse líquido ruminal está contido a água, eletrólitos, substâncias micronutrientes, macronutrientes, substâncias que estão sofrendo quebra, enzimas produzidas pelos próprios micro-organismos, que em conjunto dessa funcionalidade que acontece dentro do líquido ruminal, é o que a gente chama de fermentação. Então, fermentação é um processo químico que significa quebra a partir de um processo enzimático não endógeno, ou seja, as enzimas que realizam essa quebra não são produzidas por esse organismo. Portanto, a principal diferença entre o processo fermentativo e o não fermentativo é que o fermentativo ocorre por enzimas que não são produzidas pelo organismo do animal, enquanto que no processo não fermentativo, as enzimas são próprias do organismo, ou seja, quem produz e quem promove a digestão, a quebra, são enzimas que são produzidas pelo próprio organismo. Isso foi o que a gente já comentou nas aulas passadas. Então, essa é uma das principais diferenças que a gente destaca para diferenciar o processo da digestão fermentativa da não fermentativa. Entenderam esse aspecto? Então, a fermentação ocorre principalmente no rumen, por ser a estrutura de maior capacidade de armazenamento. Então, temos uma estrutura aqui que é chamada de retículo, que tem um tamanho bem inferior ao que a gente chama de rumen, e por trás aqui do retículo, a gente tem uma outra estrutura que é chamada de omaso, que também ocorre fermentação, mas em menor quantidade. Então, a maior parte da fermentação nos urinantes, nesses indivíduos foligásticos, acontece justamente nesses principais sacos, nesses dois primeiros pré-estômago, que são o rumen e o retículo. O rumen, vocês já viram lá na anatomia, que ele é subdividido em várias porções, de acordo com o plano anatômico. Então, como esse saco aqui está mais dorsal e mais cranialmente, ele é chamado de saco cranial do rumen. Essa porção aqui, que está mais dorsal, mais para cima, é chamada de saco dorsal do rumen. Então, está aqui o saco dorsal do rumen. Essa porção que está mais caudal e não tem saída aqui, é chamada de saco cego caldo dorsal, porque está para cima. Essa outra porção aqui, que também não tem saída, por aqui, os nutrientes, o alimento fica aqui, não sai daqui, só tem a saída desse ambiente aqui, no retículo, no orifício que liga o retículo ao almaso, que é o orifício retículo almasal. Então, aqui, esse saco é chamado de saco cego caldo ventral, porque está mais caudal e mais ventralmente, enquanto que essa outra porção aqui é chamada de saco ventral do rumen. Então, se a gente for ver, o rumen é dividido em um, dois, três, quatro, cinco sacos, que são compartimentos. É óbvio que esses compartimentos se intercomunicam por pilares, que são internamente esses pilares aqui, que têm uma grande quantidade de tecido muscular, tecido muscular liso, e, portanto, esses pilares são fundamentais no processo de contração do rumen. E essa contração do rumen, a gente vai ver que é fundamental para que haja o processo fermentativo, porque no momento em que esses pilares e essa musculatura que está presente tanto nos pilares quanto nas paredes desses sacos luminais, elas são responsáveis pelo processo de motilidade. Então, a contração ocorre aí para que todo o conteúdo que esteja aqui dentro seja misturado em uma frequência que é variável de acordo com o processo fermentativo e com o tipo de material que é ingerido. Então, por exemplo, se esse indivíduo tem uma grande gestão de fibras vegetais, essas fibras estimulam o aumento da frequência das contrações luminais. E essas contrações, elas também são coordenadas pelo sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autônomo. Então, a gente já viu a estrutura da parede do trato gastrointestinal. A gente viu que, da mesma forma que nos monogástricos, essa parede, desde o esôfago até o reto, ela é formada por camadas de tecido, onde a gente tem, de fora para dentro, a gente tem a camada serosa, em seguida da camada serosa, a gente tem uma camada de músculo longitudinal, depois a gente tem a camada de músculo circular, depois dessa camada de músculo circular, a gente tem uma submucosa e, finalmente, uma mucosa. Entre essas camadas de músculo circular longitudinal e músculo longitudinal e circular, a gente tem um plexo, que é chamado plexo mioentérico. Enquanto que, entre a camada de músculo circular e a submucosa, tem um outro plexo, que é chamado plexo submucoso. E, a partir desse sistema nervoso intrínseco e estrínseco, que há o comando, juntamente com o sistema nervoso autônomo, parasimpático, que faz com que toda a musculatura aqui realize esse movimento. A gente já estudou isso. O que é válido para o que a gente viu anteriormente, também é válido aqui para o ruminante. É a mesma coisa, em termos de funcionalidade da contração. Eles também têm aqueles movimentos de segmentação e mistura, têm os movimentos peristálticos. E, aqui, com grande intensidade, eles têm os movimentos antiperistálticos, que fazem com que o alimento que está aqui no rumen retorne por um movimento antiperistáltico, no sentido oral, para ser remastigado na cavidade oral e redeglutido. Então, o estômago, o esôfago desses indivíduos, ele possui uma grande capacidade, tanto de movimentos no sentido aboral, quanto no sentido oral. A gente viu que essa motilidade esofágica nos indivíduos monogásticos, é essencialmente, ocorre essencialmente por um movimento peristáltico no sentido aboral, se afastando da cavidade oral e indo para as porções posteriores do trato gastrointestinal. Os ruminantes, eles, fisiologicamente, conseguem realizar um movimento que é chamado antiperistáltico, o antiperistaltismo, que é frequente no esôfago desses indivíduos, para que o alimento retorne do rumen retículo, desses sacos aqui, até a boca e ele possa ser remastigado. Isso é que é essencialmente o processo da ruminação, é o retorno do alimento à boca para ser remastigado. E a gente vai falar ao longo desses aulas, que a gente vai falando sobre a digestão dos ruminantes, como esses processos acontecem, com mais detalhes. Então, estou dando só uma visão geral. O alimento, ao chegar aqui, ele sofre a fermentação, o processo fermentativo, passa para as cavidades subsequentes, como o retículo. Do retículo, esse alimento, quando ele está suficientemente pequeno, ele vai passar para o homazo, junto com grande quantidade de líquidos. E o homazo também realiza uma pequena quantidade de fermentação, mas, essencialmente, uma grande reabsorção acontece no homazo, uma vez que essa água precisa ser reabsorvida, já que ele produz, ele perde uma grande quantidade de água durante o processo da mastigação, da remastigação do alimento e re-degludição, no momento em que o alimento retorna aqui. Então, ele tem um ponto de reabsorção que é logo no final dos pré-estômagos, no homazo, que reabsorbe grande quantidade de água e eletrônicos. A gente viu que nos indivíduos monogásticos, essa reabsorção de água, ela acontece essencialmente nas porções mais posteriores, no intestino grosso, no século e no corpo, nos carnívoros e nos onívoros, essa reabsorção de água ocorre, e nos equinos também, mais na porção posterior do trato gastrointestinal. No ruminante, a gente vê já um ponto extra inicial de reabsorção de água, que ainda nos pré-estômago. O homazo, ele tem grande capacidade de reabsorver água e eletrônicos, para controlar principalmente a osmolaridade sanguínea. Se o organismo fosse esperar que essa água chegasse até o século e o colo dele, como o processo da digestão é muito demorado, poderia haver um grau acentuado de desidratação, uma vez que eles produzem e perdem grande quantidade de água pela saliva, no momento que ele deglute a saliva e produz saliva em grande quantidade, com o processo da mastigação. Aqui a gente mostra o diafragma, que também tem uma localização estratégica, dividindo os órgãos abdominais, os órgãos torácicos, e vejam que a localização do retículo é bem próximo ao coração. O retículo é um órgão que está em contato bem próximo ao coração. Isso faz com que, em alguns momentos, as estruturas que estão aqui no retículo, por exemplo, a ingestão de um pasto muito sujo, a ingestão de corpos estranhos no processo da mastigação, que é comum, prego, arame, o ruminante pode ingerir prego, arame e cair aqui. Esse prego e arame pode perfurar através dos movimentos de contração do ruminante retículo e perfurar o coração, causando uma doença que é a retículo peritonite traumática, que é muito comum nos ruminantes, principalmente quando você tem pastos muito sujos, onde o bovino é colocado para pastejar no local, onde você tem prego, parafuso, arame. Então, isso pode fazer com que ele degluta esse material e cause um problema, que é a retículo peritonite traumática. Só um exemplo para mostrar a localização, a proximidade do retículo com o coração. No momento da contração, isso pode haver uma perfuração e causar uma lesão no coração, causando certos problemas de saúde para o animal. O abomaso vai para o estômago verdadeiro, que é chamado de abomaso, está aqui por trás, a gente vai ver depois, por um orifício que liga o abomaso ao abomaso. Então, essa estrutura, ela faz com que o material que estava no terceiro pré-estômago passe agora para o estômago verdadeiro. E, a partir daí, o abomaso vai ter uma funcionalidade muito semelhante àquela estrutura que a gente já viu nos indivíduos monogásticos. Ou seja, ele tem uma mucosa glandular. Então, toda essa mucosa aqui é essencialmente aglandular, não possui glândulas. E o que caracteriza um tecido que não possui glândulas é justamente a ausência de enzimas, por causa que essas glândulas não produzem enzimas, e tornando esse ambiente completamente dependente da ação enzimática exógena, que é aquela ação enzimática das enzimas produzidas pelos micro-organismos, que não são próprias. Então, dentro desse aspecto, dessas considerações gerais, vamos falar sobre a digestão fermentativa. O que a gente já conceituou, que é a fermentação, que é um processo químico, que acontece por enzimas exógenas ao organismo. Ou seja, enzimas que não são produzidas pelo indivíduo, próprias do indivíduo, pelo organismo do indivíduo. Então, são produzidas pelos micro-organismos que vivem nas cavidades digestivas, principalmente nesses sacos que realizam a fermentação, que são o rumen e o retipo. Então, são os locais onde você tem a maior quantidade de micro-organismos por centímetro por volume de conteúdo que está presente no rumen, que é o chamado líquido ruminal. A gente vai falar muito disso a partir de agora. Então, isso acontece essencialmente nos indivíduos herbívoros, ou seja, a fermentação é típica dos indivíduos herbívoros. Os indivíduos carnívoros e os indivíduos onívoros, eles também realizam fermentação, mas em um grau bem menor do que o que acontece nos indivíduos herbívoros. Portanto, a fermentação é típica de um hábito alimentar que é característico desses indivíduos que realizam a fermentação, que são os luminantes. Não só os luminantes, o cavalo também realiza a fermentação, mas essa fermentação ocorre em outros locais com mais intensidade e com muito menor intensidade no estômago. O principal local fermentativo, o trato gastrointestinal dos equinos e dos coelhos, que são indivíduos não luminantes, mas fermentadores, que realizam a digestão fermentativa, ocorre principalmente com o intestino grosso. Então, o hábito alimentar dos luminantes é que faz com que eles sejam essencialmente, esse processo seja essencialmente por meio da fermentação. Então, óbvio que, por serem herbívoros, esses indivíduos alimentam-se essencialmente matéria vegetal, cujo principal proponente que compõe essa matéria vegetal é a celulose, que é o principal carboidrato dessa matéria vegetal. Mas nem só de celulose ele se alimenta. Ele também se alimenta de amido, está presente em grande quantidade de amido, proteínas que também estão presentes na matéria vegetal, e lipídios. Então, a gente vai fazer uma divisão do aspecto da fermentação. Vai falar da fermentação, primeiro, dos carboidratos, como é que ocorre a digestão dos carboidratos, porque são os carboidratos que representam a maior parte dos nutrientes, a partir da fermentação dos carboidratos, é que o ruminante obtém a maior parte dos nutrientes característicos que é a fermentação. Em menor quantidade das proteínas, a fermentação das proteínas ocorre também, e também gera subprodutos que são importantes para a nutrição do ruminante. Comparativamente aos carboidratos, representa uma porção bem menor do que se obtém na fermentação. E os lipídios, como a fermentação lipídica, é uma fermentação bem menos intensa do que a dos carboidratos e das proteínas, porque a quantidade de lipídios presente na matéria vegetal é muito baixa. Então, portanto, a fermentação dos lipídios, ela representa uma pequena quantidade do processo da digestão nesses indivíduos. Então, eu diria que esse outro aspecto relacionado à digestão fermentativa, é que os ruminantes não possuem enzimas digestivas capazes de digerir celulose. Ou seja, eles não possuem as enzimas, não possuem não, não produzem, eles não produzem as enzimas que são capazes de digerir o principal fonte de alimento que eles consomem. Portanto, eles precisam muito dos micro-organismos, porque são os micro-organismos que produzem efetivamente as enzimas que vão quebrar o principal alimento resultante da nutrição desses indivíduos. Sem as enzimas produzidas pelos micro-organismos, o ruminante não consegue digerir o alimento que ele consome, simplesmente porque ele não tem capacidade, o organismo dele não tem capacidade de produzir enzimas para realizar esse processo de quebra de digestão. Então, os principais micro-organismos presentes no ruminante, destaca três principais classes de micro-organismos. São as bactérias que representam a maior parte dos micro-organismos, os protozoários e os fungos. Então, esses três tipos de micro-organismos são os principais que são responsáveis pela fermentação. A fermentação ocorre com base nas enzimas secretadas por esses micro-organismos, bactérias, protozoários e fungos, nessa mesma ordem de importância. Então, as bactérias representam a principal fonte de produção de enzimas capazes de digerir o alimento que o ruminante consome. Em seguida, a gente tem os protozoários e, em terceiro grau de importância, os fungos. Ou seja, o ruminante pode até viver sem a presença de fungos, sobreviver sem a presença de fungos nas cavidades ruminantes. Mas, ele não sobrevive se não tiver bactérias capazes de produzir enzimas. Ou seja, se houver uma morte intensa das bactérias que compõem a microbiota urinal, a microbiota é composta por bactérias, protozoários e fungos. Mas, como as bactérias são os micro-organismos mais importantes e mais numerosos, se houver uma morte intensa de bactérias, o processo fermentativo fica completamente comprometido. Porque os protozoários e os fungos não conseguem dar conta sozinhos desse processo fermentativo. Isso vai gerar distúrbios na digestão, alterações no processo fisiológico da digestão. Eu já falei que esses micro-organismos sobrevivem em compartimentos especializados, que são os órgãos fermentativos principais, humem, com seus cinco sacos principais, e o retículo, com o segundo lugar, e, por último, o homaso, onde o processo fermentativo ocorre, mas com uma menor intensidade, uma vez que essa estrutura é muito mais especializada em absorver água e eletrólitos. Falando da fermentação, vamos entender a função dos micro-organismos ruminais. Então, os micro-organismos ruminais, eles têm a função de realizar, essencialmente, a fermentação. O que é a fermentação? É o processo químico, onde os micro-organismos secretos produzem as enzimas, secretam essas enzimas no líquido ruminal, e, a partir do momento que essas enzimas estão presentes no líquido ruminal, elas se ligam aos seus substratos, que é o material que é ingerido, e, junto com outros fenômenos, como os movimentos ruminais e o movimento da mastigação, essas partículas tornam-se cada vez menores, capazes de serem absorvidas. Só que aqui, esse processo de absorção, ele é um pouco diferente do que a gente viu nos organismos não-luminantes, durante o processo não-fermentativo. Então, os micro-organismos têm a função de digerir os carboidratos, os polissacarídeos complexos, ou seja, quebrar a celulose, a hemicelulose, a pectina, a lignina, o amido, todos são exemplos de carboidratos, polissacarídeos complexos, em substâncias menos complexas. Quais são as substâncias menos complexas dos polissacarídeos? São os oligosacarídeos e os monossacarídeos. Então, a celulose, quando ela é quebrada, ela é quebrada em monômeros de glicose. O objetivo da quebra da celulose é transformar a celulose, que é um polissacarídeo complexo, em monossacarídeo, como a glicose. Só que essa glicose, em vez de ser utilizada pelo ruminante, como a gente viu, a gente viu que lá, o processo da digestão dos carboidratos, lá nos organismos não-fermentativos, que realizam a digestão não-fermentativa, ele quebra por enzimas endógenas, os carboidratos, a partir do momento que esses carboidratos tornam-se menos complexos, em oligosacarídeos, a célula, o enterócito, absorve esse carboidrato. Absorve diretamente pela mucose intestinal, principalmente do genginho e do hílio, e a partir daí, ele entra na via metabólica do organismo animal. Aqui, o processo é um pouco diferente, porque a maior parte da celulose que é quebrada, a maior parte dos polissacarídeos, que é como representante principal da celulose, que é quebrada, ela não é utilizada diretamente pelo indivíduo ruminante, pelo hospedeiro, que hospeda os micro-organismos, e sim pelos próprios micro-organismos. Ou seja, os micro-organismos quebram a celulose, em monossacarídeos, e eles consomem essa glicose. E qual o benefício para o ruminante, em relação a isso? O benefício é que, em contrapartida, quando ele consome essa celulose, o micro-organismo produz subprodutos, esse processo metabólico, para o consumo de celulose, que são o que a gente chama de ácidos graxos voláteis. E esses ácidos graxos voláteis são catabólicos do metabolismo do micro-organismo, catabólicos da quebra da celulose e da glicose, como principal representante dos monossacarídeos, e, em contrapartida, o micro-organismo produz subprodutos, que para eles não servem. Ou seja, para o micro-organismo, são excrementos do organismo, do metabolismo desses micro-organismos. E, portanto, esses excrementos são eliminados no líquido ruminal. Mas aquilo que não serve para o micro-organismo, é aproveitado pelo organismo ruminante, pelo hospedeiro. Ou seja, os ácidos graxos voláteis, que são subprodutos do metabolismo celular dos micro-organismos, são fundamentais para o processo de nutrição desses indivíduos, do indivíduo hospedeiro. e ele chega a representar de 60% a 80% da energia que esses indivíduos obtêm do processo fermentativo. Então, boa parte da fermentação desse processo, resultante do processo fermentativo, é a formação de ácidos graxos voláteis, que são altamente importantes no processo de nutrição dos luminantes. É a partir da absorção dos ácidos graxos voláteis, que a gente vai ver que ocorre principalmente no próprio rumen, que os ruminantes obtêm os seus principais componentes energéticos para a atividade metabólica desses indivíduos. Então, para o indivíduo sobreviver, ele precisa absorver muitos ácidos graxos voláteis na mucosa do rumen. E a partir daí, ele já está obtendo cerca de 60% a 80% dos nutrientes responsáveis pela sua sobrevivência. Além disso, eu disse que a fermentação não ocorre só dos carboidratos, ela também é importante para a digestão das proteínas. E também, os ruminantes, eles utilizam fontes não proteicas de nitrogênio para facilitar o processo de multiplicação dos micro-organismos, porque os micro-organismos, como eles sobrevivem dentro das cavidades ruminais, eles precisam, eles são organismos vivos, então eles têm um ciclo de vida também. Eles nascem, crescem, reproduzem com grande intensidade, precisam reproduzir, se multiplicar, e depois eles têm um ciclo de vida, como nós também. Temos um ciclo de vida bem semelhante a uma bactéria. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzindo, nem todos, eu, por exemplo, não me reproduzi até agora, não tenho filhos, mas isso não significa que eu não seja um ser vivo. Então, reproduz-se e morre, depois vai morrer, esse micro-organismo vai morrer. E aí, quando ele morrer, tem um sucessor dele, tem um sucessor que vai dar continuidade ao processo fermentativo, até que o próprio hospedeiro também morre. E a partir daí, o processo finaliza. Mas, como eles são organismos que vivem dentro das cavidades, eles precisam se reproduzir. Para se reproduzir, para se desenvolver, eles precisam ter nutrientes. Então, eles pegam esses nutrientes, que são obtidos na alimentação, quebram o alimento, utilizam boa parte desse alimento e, em troca, eles produzem subprodutos do metabolismo deles, que são utilizados pelo ruminante. Então, as proteínas também são utilizadas para o próprio consumo dos micro-organismos. E, semelhante ao que acontece com os carboidratos, essas proteínas são quebradas por enzimas exógenas, são absorvidas nas suas formas monoméricas, como os aminoácidos, e esses aminoácidos são utilizados para formar a proteína do micro-organismo. E, como alternativa ao uso de proteínas da alimentação, os micro-organismos também precisam, simplesmente, de nitrogênio, porque a molécula proteica precisa desse componente não proteico, que é o nitrogênio. Então, os micro-organismos tiverem acesso a fontes de nitrogênio não proteico, que isso quer dizer, NNP, fontes de nitrogênio não proteico, que é aquele nitrogênio que não está presente nas proteínas, que são fontes como a ureia, a amônia. A ureia e a amônia são fontes de nitrogênio que contêm nitrogênio na sua fórmula química, mas que não são proteínas. Então, são fontes alternativas para a alimentação, são muito utilizadas na alimentação desses indivíduos, uma vez que são fontes mais baratas. E, se você disponibiliza esse nitrogênio, o micro-organismo pega esse nitrogênio e formula a sua própria proteína. Então, converte em proteína que a gente chama de proteína microbiana, que é útil para a multiplicação e reprodução do micro-organismo. E, dessa forma, os micro-organismos conseguem sobreviver em equilíbrio com o luminante. Então, existe um mecanismo de simbiose, onde os dois são beneficiados nesse processo. Então, o luminante providencia o alimento a partir da ingestão, os micro-organismos quebram esse alimento, consomem boa parte desse alimento e, em troca desse alimento que eles recebem pela ingestão dos luminantes, eles jogam de volta no líquido ruminal essas fontes que não servem para eles, são produtos do catabolismo dessas células, mas que são muito úteis para o próprio luminante. Além disso, além dele produzir o que a gente chama de ácidos gastroláteis, os micro-organismos de quebra ainda sintetizam várias vitaminas, principalmente vitaminas hidrossolúveis, e disponibilizam também essas vitaminas para o organismo hospedeiro. E, dessa forma, o processo fermentativo é altamente útil para o organismo hospedeiro. E fundamental. Sem haver fermentação, o ruminante não sobrevive. Então, vamos falar particularmente de cada micro-organismo desses. Vamos tentar entender como é que esses micro-organismos, eles realizam esse processo fermentativo, para que traga benefício para ambos, tanto para o micro-organismo quanto para o indivíduo hospedeiro. Então, por ordem de importância, vamos falar das bactérias primeiro. As bactérias são seres eucariontes ou procariontes? Seres procariontes. São organismos muito, muito arcaicos. Então, aqui no planeta, há bilhões e bilhões de anos. Então, são seres que são, até hoje, fundamentais. As bactérias são muito, muito úteis. Então, tem bactérias que são benéficas e bactérias também que podem causar doenças. E que, portanto, em algumas situações, são maléficas ao organismo. Mas as bactérias que a gente pode falar aqui são bactérias que são altamente benéficas ao processo de digestão dos ruminantes. Então, eles são os organismos ou os micro-organismos, que são estruturas microscópicas, por isso são chamados micro-organismos, mais abundantes no conteúdo hormonal, dentro do rúmen, do retículo e do homás, que são as principais regiões de fermentação. Então, esses micro-organismos vivem em grande quantidade. Se a gente for ver, existem cerca de 10 elevado a 10 a 10 elevado a 11 células bacterianas por grama de conteúdo hormonal. Então, pegar um grama de conteúdo hormonal e observar microscopicamente, você vai ver uma quantidade gigantesca de bactérias. Então, imagine em uma quantidade tão pequena o absurdo de células bacterianas que existem. Então, imagine em litros quantos trilhões de células bacterianas existem em litros de conteúdo hormonal. O rumen, ele pode abrigar uma quantidade enorme de conteúdo, de líquido hormonal que compõe todas essas substâncias que a gente falou. Então, dentro dessa quantidade de bactérias que existe, também existe uma grande variedade de gêneros e espécies bacterianas, que são agrupadas basicamente pela funcionalidade, pelo tipo de função que elas desempenham no processo fermentativo. E uma coisa importante que faz parte do processo fermentativo é que a maioria delas são bactérias chamadas anaeróbias estritas. O que são bactérias anaeróbias estritas? São aquelas que sobrevivem em níveis baixíssimos de oxigênio. Então, um ambiente ruminal, ele não pode ter níveis elevados de oxigênio, porque o oxigênio é maléfico para essas bactérias. Quanto maior a concentração de oxigênio no líquido ruminal, é menor a quantidade de bactérias que vai sobreviver nesse líquido ruminal. Portanto, o processo fermentativo, ele é essencialmente anaeróbico. É um processo anaeróbico, ou seja, que ocorre na ausência ou na diminuição acentuada de oxigênio. Então, a maioria dessas bactérias são anaeróbias estritas, ou seja, elas sobrevivem num meio onde você tem baixíssimas concentrações de oxigênio. Se por algum motivo a concentração de oxigênio aumentar no líquido ruminal, isso vai causar morte bacteriana de diversas espécies, porque elas não toleram o meio rico em oxigênio. Então, isso é uma condição fundamental também para ocorrer a fermentação. A fermentação é um processo anaeróbico, que ocorre na ausência de oxigênio. Justamente porque as bactérias que realizam a fermentação são bactérias anaeróbicas estritas. Então, elas são classificadas dentro da funcionalidade dela. Então, por exemplo, os grupos de bactérias celulolíticos, eles representam aquelas bactérias que têm uma grande capacidade de produzir enzimas capazes de digerir qual tipo de carboidrato. As bactérias celulolíticas são aquelas que têm uma grande capacidade de produzir enzimas que digerem ou que quebram a celulose. Então, para essa enzima quebrar a celulose, ela tem que atuar em ligações da molécula de celulose específicas para quebrar essa molécula. A celulose é formada por vários monômenos de glicose. Portanto, quando ela quebra aquelas ligações glicosídicas entre uma glicose e outra, ela quebrou a molécula de celulose. Quando várias moléculas bactérias celulolíticas produzem grande quantidade de enzimas capazes de agir sobre essas moléculas, ela quebra várias moléculas de celulose. Então, os gênios bacterianos celulolíticos, eles são aqueles gênios que são especializados em produzir enzimas capazes de quebrar moléculas de celulose. E assim por diante. Então, os hemicelulolíticos são formados por bactérias que têm grande capacidade de produzir enzimas capazes de digerir a hemicelulose, que é um tipo diferente de celulose, que possui uma molécula diferente, que possui ligações diferenciadas. Então, elas agem naquelas ligações capazes de quebrar hemicelulose e moléculas menores, que vão, por sua vez, transformar em celulose e, finalmente, em glicose, xilose, que são os principais monossacarígios. Os pectinolíticos, as bactérias pectinolíticas, são aquelas capazes de quebrar a pectina, que é um outro tipo de carboidrato. Os aminolíticos são aqueles que produzem gênios bacterianos que produzem enzimas capazes de digerir o amido, quebrar o amido. Enquanto que os proteolíticos e os ureolíticos, eles são aqueles gênios bacterianos que são responsáveis, produzem enzimas capazes de digerir e quebrar proteínas, quebrar a ureia. Por isso, são ureolíticos e proteolíticos. Os utilizadores de glicose são bactérias que têm mais especialidade em pegar a glicose e consumir a glicose como principal produto da quebra da hemicelulose, da celulose, da pectina, do amido, enfim. Então, uma vez que esses gêneros têm grande capacidade de utilizar, de consumir glicose, eles são classificados como bactérias utilizadoras de glicose. Tem os utilizadores de ácidos, que são responsáveis, são bactérias responsáveis também por reduzir o pH do rumen. Tem os utilizadores de lipídios, são aquelas bactérias que também têm uma grande capacidade de produzir e diminuir a oxirredução pelo processo de utilização dos lipídios. A gente vai ver isso mais na frente. Os produtores de amoníacos são bactérias que têm grande habilidade de produzir amônia. O amôníaco, o amônia, que vai ser utilizado como uma fonte de nitrogênio não proteico para produzir aminoácidos e, consequentemente, produzir proteína, proteína microbiana. Os produtores de metano são bactérias responsáveis pela produção de um gás que é muito utilizado e que é muito produzido no processo fermentativo, que é o gás metano. O gás metano é um produto do catabolismo bacteriano e, como tal, ele vai para o líquido ruminal e ele precisa ser eliminado, porque o metano também não é consumido pelo ruminante. Ele é um catabólito do metabolismo das bactérias e que o ruminante precisa eliminar. De que forma o ruminante elimina o gás metano, que é produzido pela fermentação? A partir do processo chamado de eructação, eliminação de gás, o famoso arroto, o arroto que os ruminantes produzem. E esse gás metano, uma vez que ele é expelido para a atmosfera, ele acaba contribuindo para o efeito de poluição ambiental. Então, os bovinos também são grandes poluidores ambientais na camada de ozônio, uma vez que eles produzem grande quantidade de gás metano, que é eliminado pelo trato gastrointestinal, seja pela eructação, seja pela via retal, pela produção das fezes. Então, os bovinos também, os ruminantes, são grandes poluidores ambientais, contribuidores para a cadeia de carbono da atmosfera. Portanto, hoje tem áreas de estudo específicas para tentar reduzir, através de pesquisa, essa produção de metano intensa no processo fermentativo. E também, esse gás metano também pode ser armazenado em biodigestores e utilizado como matéria-prima para a produção de energia pelas fezes. As fezes também, hoje, existe tecnologia para armazenamento de fezes, de ruminantes, que produzem grande quantidade de gás metano, que pode ser utilizado como fonte de energia, consumo de energia em diversas propriedades. Tem, inclusive, propriedades, hoje, que são autossuficientes em energia, justamente pela utilização desses produtos do processo fermentativo, como o metano. As fezes são armazenadas em biodigestores, também produzem metano, e esse gás é utilizado como fonte de energia, até para cozinhar. O metano, o gás metano é utilizado para a cozinha doméstica. Então, é fonte de energia, mas isso tem a ver com o processo fermentativo. Então, agora falando um pouco sobre os protozoares, que seriam a segunda classe de micro-organismos importantes para a fermentação, a gente tem que eles são menos abundantes no líquido ruminal. Olha aqui, se a gente comparar com as bactérias, os protozoares têm cerca da metade da quantidade do número de bactérias. Então, tem 10 por grama de conteúdo, você tem de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 6 células bacterianas por grama de conteúdo ruminal. Então, são micro-organismos muito menos abundantes. E só isso já mostra que, consequentemente, eles têm uma importância menor no processo fermentativo. Mas eles também são muito importantes no processo fermentativo. Se a gente comparar principalmente com fungos. Os fungos são muito menos importantes para que o processo fermentativo ocorra de forma adequada. Então, os protozoares, eles são importantes porque eles também ajudam a controlar populações bacterianas. Elas controlam o crescimento microbiano. Então, vejam aqui, essa imagem, você tem um micro-organismo aqui, que é um protozoário ciliado. Você tem um protozoário ciliado, que a maioria dos protozoários são ciliados. Tem diversas espécies também de protozoários. Tem protozoários ciliados, protozoários flagelados, como flagelo. Portanto, esses cilios são muito utilizados na locomoção desses micro-organismos de conteúdo ruminal. Mas eles são muito grandes se a gente comparar com a bactéria, com o tamanho de uma bactéria. Esses pontinhos que estão aqui são bactérias. Então, vejam que nesse campo microscópico, você conta centenas de bactérias e apenas só está vendo um único micro-organismo, um único protozoário nesse campo. E centenas, cada pontinho desse aqui é uma bactéria, né, pessoal? Então, vejam que as bactérias são muito mais abundantes. Mas olhem o tamanho da bactéria e o tamanho da célula do protozoário. Então, representativamente, em relação à biomassa, que é a quantidade representada em massa, os micro-organismos luminais ou os micro-organismos protozoários acabam equivalendo às bactérias, porque o tamanho corporal dele é bem superior ao tamanho representativo em biomassa de uma bactéria. Então, tem muito mais bactéria, mas a capacidade metabólica de uma bactéria é muito menor que a capacidade metabólica de um protozoário. Portanto, a fermentação produzida por ação de um protozoário representa, equivale a centenas de bactérias, em função do tamanho que ela representa na biomassa no processo fermentativo. Então, a maioria deles são ciliados, né, eles consomem e metabolizam açúcar, ou seja, eles são responsáveis também pelo processo fermentativo, principalmente carboidratos. E o principal carboidrato que os protozoários consomem é justamente o amido, enquanto que o principal carboidrato consumido pelas bactérias é a celulose. Então, existe essa diferença também em relação à fermentação produzida pelos protozoários e pelas bactérias. Então, eles também representam um controle importante, né, porque eles hidrolisam e quebram bactérias, então eles consomem bactérias, eles se alimentam também de bactérias, e isso acaba servindo como um controle metabólico dessas bactérias. Uma vez que determinados gêneros bacterianos, ao se multiplicarem em grande quantidade, eles podem ser consumidos por esses protozoários, né, e a partir daí, eles realizam um controle sobre essa microbiota bacteriana. Não deixa que determinados gêneros proliferem em detrimento de outros. Isso tem a ver com o processo fermentativo. A gente vai ver que o processo fermentativo também tem muita relação com o tipo de material consumido. Então, se em determinada fase da vida de exploração econômica do ruminante, ele está consumindo grande quantidade de amido, que é o que está presente na maioria do concentrado, na ração desses indivíduos, ele acaba tendo que ter uma microbiota apropriada para digerir aquele tipo de alimento. Em outra fase da vida, na criação desses animais, eles precisam ter uma microbiota especializada em digerir celulose, porque a maior parte do alimento que ele consome é celulose. Então, a fermentação, ela vai variar ao longo da vida do indivíduo, o tipo de fermentação, principalmente dependendo do tipo de alimento que o indivíduo consome. Isso também é controlado por épocas do ano. Então, existem épocas do ano onde determinados alimentos estão em grande concentração, e são mais fáceis de serem utilizados. Portanto, eles são consumidos com mais intensidade. E aí, essa microbiota acaba se modificando ao longo dos períodos de vida do animal, e ao longo do ano, dependendo da disponibilidade alimentar. A gente vai já falar sobre isso, tá? Então, os protozoares são fundamentais nesse controle do amido, que fermentam rapidamente, tem um processo de fermentação rápido. A gente vai ver também daqui a pouco isso. Os fungos, portanto, são representativamente, em relação aos três principais classes de micro-organismos, os menos importantes na fermentação. Mas eles também têm capacidade de fermentar a celulose. Portanto, eles são importantes no processo de quebra da celulose, juntamente com a bactéria. Mas se a gente for ver, eles representam apenas 8% da biomassa ruminal. Então, 92% da biomassa ruminal, que é a massa formada por organismos vivos, presentes no líquido ruminal, 92% é constituído por bactérias e protozoares. Enquanto que se apenas 8% é formado por fungos. Então, só por aí a gente já tem uma ideia que os fungos são menos importantes para que a fermentação ocorra adequadamente, fisiologicamente. Portanto, um organismo ruminal, um ruminante, um espelheiro, ele sobrevive bem na ausência de fungos no seu conteúdo ruminal. Mas ele tem dificuldade de sobrevivência se ele tiver uma redução na quantidade, nos tipos, na diversidade de protozoares, e ele morre, porque ele não consegue efetivamente realizar a digestão, e morre por inemissão, se ele não tiver bactérias. Porque esses micro-organismos são fundamentais para que ele obtenha cerca de 60 a 80%. Vamos falar agora, pessoal, sobre os fatores que influenciam na microbiota. Primeiro, a gente precisa entender o que é a microbiota. A microbiota é justamente o conjunto dessas principais classes que a gente acabou de falar, de protozoares, bactérias e fungos. Como as bactérias são os principais organismos, a gente vai ver que no final elas precisam estar em equilíbrio. E aí, quem esquematizou isso aqui, colocou as bactérias como representantes dos principais organismos da microbiota. A gente acabou de falar que elas realmente são os principais, mas não são os únicos. Então, quando você lê aqui, equilíbrio das espécies bacterianas, o slide está em espanhol, mas é perfeitamente entendível. Nem tive o trabalho de traduzir esse slide, porque é muito semelhante. O espanhol com o português é muito parecido. Então, dá para você entender muito bem aqui. Equilíbrio de las espécies bacterianas. Então, isso quer dizer equilíbrio das espécies bacterianas. Então, quando a gente fala em equilíbrio das espécies bacterianas, a gente está se referindo ao equilíbrio da microbiota, sendo que as bactérias são os principais organismos que, ou micro-organismos que compõem a microbiota ruminal. Então, aqui, esse slide, ele mostra fatores bem interessantes que eu comentei rapidamente com vocês. Quais fatores influenciam na microbiota? Primeiro, a gente precisa saber que a microbiota precisa estar em equilíbrio. Equilíbrio com o quê? O meio em que elas estão inseridas. Qual é esse meio em que elas estão inseridas? É o conteúdo ruminal. Dentro do meio ambiente das bactérias, dos fungos e dos usuários, é o líquido que elas vivem. Elas vivem como se fosse a casa delas. O rumen, o retículo e o omaso, que são as principais cavidades fermentativas, são as no ambiente que elas vivem. Então, se elas vivem dentro desse ambiente, elas precisam estar em equilíbrio com o meio, ou seja, com o líquido ruminal. Elas estão dentro desse conteúdo. Eu acabei de falar que esse líquido ruminal é formado pelos micro-organismos, pelas bactérias, fungos e protozoários, e que, portanto, esse meio tem não só isso, tem outras substâncias. Tem o pH, que é característico. Tem temperatura, que é característico. Tem outras substâncias, como sódio, potássio, eletrólitos, água em abundância. Então, esses micro-organismos, eles precisam estar em equilíbrio com o meio em que eles sobrevivem. E o que é que faz, qual a importância desse equilíbrio? Ora, porque quando as populações bacterianas estão em equilíbrio com o meio onde elas vivem, elas conseguem se multiplicar, elas conseguem sobreviver e realizar o seu ciclo. Ora, realizando o seu ciclo, se multiplicando, elas vão, consequentemente, manter a funcionalidade do processo digestório. Então, se tem um meio em desequilíbrio, o que é que o desequilíbrio causa? A morte das populações da microbiota, ou seja, a morte de bactérias, morte de fungos e morte de protozoários. Esses organismos vão morrer em determinado momento. Agora, quando grande quantidade de micro-organismos morrem ao mesmo tempo, o processo fica inviável. Isso inviabiliza o processo fermentativo e, consequentemente, inviabiliza a digestão fermentativa. Então, as populações bacterianas precisam estar em equilíbrio com o meio em que elas vivem. E esse equilíbrio, ele tem fatores que determinam esse equilíbrio. Ou seja, para manter o equilíbrio, existem fatores. Eu exemplifiquei três aqui. Então, aqui em cima, eu não. Quem elaborou esse esquema aqui, está dando como exemplo três maneiras de como esse equilíbrio das populações bacterianas precisam ser mantidos. Por exemplo, vamos falar desse primeiro aqui, a situação geográfica. Então, a situação geográfica, ele proporciona condições, as condições climáticas, a fertilidade do solo, os tipos de planta, determinam as características físicas e químicas do alimento que é consumido pelo indivíduo. Esse alimento aqui vai ser utilizado por essas populações. Então, imagina que se não tiver as características físicas e químicas do alimento for inadequada, essas populações vão se manter em equilíbrio? Não. Isso vai gerar um desequilíbrio dessas populações. Consequentemente, se essas populações entram em desequilíbrio, isso gera uma perda da funcionalidade do processo da digestão, do processo fermentativo. Então, é necessário entender que a situação geográfica, ela influencia nas características físicas e químicas do alimento. Isso gera concentração de nutrientes variados. Então, se o alimento tem características químicas e físicas diferenciadas, isso reflete diretamente na concentração de nutrientes obtidos. Esses nutrientes sendo adequados, eles geram equilíbrio das populações bacterianas, porque você vai estar dando nutrientes de forma adequada para que as populações bacterianas utilizem esses nutrientes. Acabei de exemplificar, elas jogam enzimas digestivas no líquido urinal. A partir daí, ela quebra esses nutrientes complexos, como a celulose, em nutrientes, em substâncias menos complexas, capazes de ela absorver. E a partir daí, ela tem capacidade de manter energia para ela, para sobreviver, para se multiplicar e ser reproduzível. Então, se há uma interferência nessas características pela situação geográfica, um exemplo de situação geográfica, as características físicas e químicas das espécies da mesma planta que está aqui na Amazônia, é diferente da mesma planta que está sendo cultivada lá no Nordeste brasileiro, em determinada época do ano. Então, a mesma planta. Ou seja, em determinados locais, em determinadas situações geográficas, você tem características físicas e químicas diferenciadas. E isso pode proporcionar um equilíbrio das populações bacterianas ou um desequilíbrio das populações bacterianas. Um exemplo, em determinadas épocas do ano, lá no Nordeste brasileiro, na região de onde eu vim, né, sou nordestino, tem um evento climático lá que é a seca. A seca, a ausência de água, você gera uma alteração nas condições da planta, na sobrevivência da planta. Ela acaba modificando seus constituições químicas e físicas, ela perde muita água para conservar, para se manter viva, ela acaba perdendo muita água e essa perda de água gera lignina, a formação de lignina, que é um carboidrato difícil de digestibilidade. Ora, se ele é difícil de digestibilidade, os micro-organismos têm dificuldade de quebrar ele e utilizá-lo como nutriente. Então, esses organismos, em determinadas épocas do ano, isso pode gerar um desequilíbrio das populações, da microbiota dos animais que estão presentes nessa região. Nessa região, isso reflete diretamente no processo nutricional. Então, os animais acabam perdendo peso, emagrecendo, porque eles têm alimentos de baixa qualidade. Então, isso tudo gera condições ambientais no rumo, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. E quando são favoráveis, isso gera equilíbrio nas populações bacterianas. Os produtos finais da fermentação, que são os produtos que a gente vai acabar de ver, que são importantes para a nutrição do hospedeiro, que são os ácidos graxos voláteis. Então, isso tudo gera fatores que estão relacionados à velocidade do crescimento microbiano, ao índice de eliminação de micro-organismos, que tudo isso aqui gera o equilíbrio das populações microbianas. Então, veja que um exemplo aqui, ele está mostrando como essas populações bacterianas devem estar em equilíbrio, dependendo de um fator que é a situação geográfica. Um outro fator aqui é a intervenção do homem. Intervenção de lombra. Está em espanhol, mas vocês conseguem entender. Então, veja que o homem pode intervir nesse momento aqui para alterar as características físicas e físicas do alimento, proporcionando como resultado final um equilíbrio das populações bacterianas. Então, em determinados momentos, a intervenção, o manejo proporcionado pelo homem pode favorecer o equilíbrio das populações. E é por isso que a gente precisa entender o processo fermentativo, para que a gente possa intervir como técnicas, intervir para manter essas populações em equilíbrio, favorecendo o processo fermentativo. Então, quando você favorece o processo fermentativo, você favorece a nutrição do animal. E a nutrição do animal gera saúde, gera bem-estar. E o animal consegue sobreviver e produzir adequadamente. Esse é o objetivo nas criações de exploração econômica. Seja para a exploração de leite, seja para a exploração de carne, quando esses animais são explorados comercialmente e economicamente. E o veterinário tem uma importância fundamental nisso, tanto o veterinário quanto o zootecnista. Então, isso é muito importante para vocês conhecerem, principalmente quem vai atuar nessa área de grandes animais. Vocês precisam conhecer esse processo fisiológico. Então, outro exemplo que também tem relação com o equilíbrio das populações bacterianas é o próprio comportamento animal. Ou seja, a maneira como esse animal consome o alimento gera também equilíbrio da população bacteriana. Porque imagine se o animal consome determinado tipo de alimento, porções do vegetal, onde essas porções têm menor quantidade de nutrientes, consequentemente, ele vai ter mais dificuldade de quebrar esses nutrientes, gerar o processo fermentativo. E isso vai interferir no equilíbrio das populações bacterianas. Então, a maneira como o animal consome, o tipo de porção que ele consome, que está relacionado com a velocidade de consumo, e com a seleção da parte do alimento que ele consome, tem a ver também com esse equilíbrio das populações bacterianas. Então, imagine um govino que tem o hábito alimentar de pastejar graminhas. Ele prefere, pelo comportamento dele, de consumir o material vegetal que está na porção próxima ao solo. Existem vegetais que estão mais distantes do sol. Porções que estão mais distantes do sol. Os arbustos, os vegetais arbustivos, eles têm uma composição, uma característica física e química diferente das graminhas, do capim. Que isso tem relação com o tipo da característica física e química do alimento, e que essa característica física e química do alimento vai gerar um equilíbrio das populações, uma vez que esse alimento vai ser jogado para a cavidade fermentativa. E a cavidade fermentativa é o ambiente onde esses micro-organismos estão presentes. Então, vejam que aqui são apenas três exemplos de como essa microbiota pode ser influenciada ao longo da vida do indivíduo. No exemplo que eu dei anteriormente, existem determinadas épocas do ano em que há uma modificação completa das características físicas e química do alimento. Então, essa modificação tem que ser acompanhada pelos diferentes tipos de populações microbianas que vão consumir esse determinado tipo de alimento. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver entendendo que as populações microbianas, elas se modificam de acordo com o hábito alimentar e o manejo alimentar que esses animais são submetidos. que não deixam de ser a intervenção do homem. Então, existem determinadas épocas para que a criação fique mais barata que o animal precisa estar presente na criação extensiva. Existe um determinado momento da criação que ele precisa ser criado intensivamente. A criação intensiva significa dizer que é aquele momento em que o animal vai ter que ganhar peso mais rapidamente, principalmente quando a gente está falando de produção de carne, de consumo de carne para abatedouro de animais que são criados para o abate, para consumo de carne. Vai ter determinado momento desse manejo de criação que ele vai ter que ser criado intensivamente. O que é a criação intensiva? É aquele momento em que o animal é confinado em um determinado local, que durante a criação extensiva, ele está sendo criado solto no pasto. Então, quando ele está sendo criado solto no pasto, ele ganha peso muito mais lentamente do que quando ele está sendo criado intensivamente, em um espaço restrito, que nós chamamos de confinamento. Então, quando o animal está confinado, ele significa que ele tem uma área menor para se movimentar, então ele fica mais restrito, o espaço dele. Então, se ele se movimenta menos, ele gasta menos energia. Gastando menos energia, ele ganha peso mais rapidamente, em um período de tempo menor. E aí, isso faz com que ele consiga ser abatido mais rapidamente, diminuindo os custos e aumentando a lucratividade. Isso também tem uma relação com o bem-estar. Isso tudo tem que ser, hoje em dia, preconizado e feito visando o bem-estar do animal. Também, porque a gente sabe que se o animal é criado em más condições, isso também faz com que haja estresse, e o estresse faz com que ele não ganhe peso adequadamente. Então, o homem precisa estar atento, e o entendimento da ciência, o conhecimento científico, foi mostrando que, olha, se você trata bem o animal, gera bem-estar, ele te dá um retorno muito melhor. Até hoje, tem maneiras de manejo completamente diferenciado no próprio abate do animal. O abate do animal também deve ser feito em condições de bem-estar, porque isso gera menor quantidade de estresse e reflete diretamente na qualidade da carne que é consumida. Então, quando o homem começou a entender isso, as condições de bem-estar melhoraram para os animais. E a melhoria dessas condições de bem-estar refletiu diretamente na qualidade econômica, na produção econômica. Hoje, ainda devido o bem-estar gerar também custo por adequação dos locais, adequação à qualidade dos locais, também ainda não está completamente bem desenvolvido. Mas a tendência é que cada vez mais esse conhecimento seja comprovado e haja um investimento maior para a melhoria da qualidade do bem-estar animal. Porque isso já está provado que, fisiologicamente, reflete diretamente nas condições produtivas do indivíduo. Então, isso é rapidamente para mostrar para vocês que a microbiota precisa estar em equilíbrio com o ambiente que ela vive para que o processo fermentativo ocorra de forma mais adequada. Dentro desse conceito da digestão dos carboidratos, a gente vai falar primeiro dele porque são a fonte de energia mais importante para o ruminante. A fermentação, a quebra dos carboidratos gera a principal fonte de energia para os indivíduos. Por quê? Eles não consomem diretamente o carboidrato, mas eles consomem os subprodutos do processo fermentativo. A gente vai entender agora como isso acontece. Então, a gente sabe que dietas pobres em fibra, elas geram desordem de digestiva. Por quê? A fibra é fundamental para que haja um processo de motilidade. Então, a motilidade gastrointestinal é diretamente influenciada pelo consumo de fibras. No caso aqui, fibras vegetais. Células vegetais especializadas para o processo fermentativo. Então, as dietas ricas em fibras, elas melhoram a fermentação, porque justamente elas estimulam o processo da ruminação, estimulam o processo da contratilidade. E a gente vai ver que a fermentação, para que haja fermentação adequada, é muito importante que haja a contração do rumen, do saco ruminal, dos sacos ruminares. E essa contração gera um processo em determinado momento em que o alimento retorna até a boca para ser remastigado, que é o que caracteriza a ruminação. Também gera um aumento no fluxo da saliva. A saliva é muito, muito útil no processo da fermentação. A gente já falou alguns aspectos da formação da saliva dos ruminantes, mas a gente vai detalhar um pouco mais essa importância aqui. Estimulam contrações ruminais. Então, os carboidratos, por terem essa importância na fermentação, eles são os principais representantes da dieta dos ruminantes. Secundariamente, porque não usam diretamente os carboidratos. Então, dentro desse aspecto, é preciso a gente entender que a digestão fermentativa ocorre através de um processo de anaerobiose. Eu já comentei para vocês aqui que a fermentação é um processo essencialmente anaeróbico, ou seja, que ocorre na ausência de oxigênio. Então, essas enzimas, esse processo ocorre por meio de enzimas microbianas. Os micro-organismos produzem as enzimas. Enzimas são substâncias proteicas, que são proteínas, que são, portanto, sintetizadas no meio intracelular do micro-organismo. E, a partir daí, o micro-organismo joga essas enzimas no meio extracelular, que é o líquido ruminal. Em contato com as substâncias, os substâncias que são consumidos, na alimentação, essas enzimas agem em ligações. Então, as bactérias celulolíticas, eu já falei para vocês, produzem enzimas capazes de digerir celulose, as hemicelulolíticas hemicelulose, as pectinas pectinolíticas, elas são capazes de digerir, quebrar a pectina e assim por diante. Então, uma característica dessas bactérias celulolíticas e hemicelulolíticas e pectinolíticas é que elas são bactérias de baixa taxa metabólica. Consequentemente, são bactérias de fermentação lenta. Ou seja, a bactéria de baixa taxa metabólica faz com que haja uma demora maior no processo fermentativo. Justamente porque ela demora muito para produzir as enzimas, secretar essas enzimas no meio extracelular. Portanto, a digestão da celulose, da hemicelulose, da pectina, desses tipos de carboidrato, ela é uma digestão lenta. Isso é muito importante. Por favor, prestem bem atenção nesse aspecto, viu? Que a gente vai já usar esse conceito daqui a pouco. Então, as bactérias metanogênicas são aquelas que produzem metano, ou seja, elas são aquelas que são bactérias que devem prioritariamente serem pintadas, ser reduzidas, para que não formes grande quantidade de metano no processo fermentativo. Elas são bactérias secundárias, ou seja, elas não realizam uma fermentação tão lenta e também não realizam uma fermentação tão rápida, quanto as bactérias aminolíticas. Bactérias aminolíticas são aquelas que quebram o amido, ou seja, responsável por quebrar o amido. Elas são bactérias de alta taxa metabólica. Portanto, o processo fermentativo do amido, ele é de fermentação rápida, ou seja, a fermentação ocorre mais rapidamente. Isso tem uma importância fundamental no manejo alimentar desses indivíduos. A gente vai já ver qual é essa importância, tá? E eu vou resgatar esse conceito para vocês. Então, dentro desse aspecto, pessoal, vejam que a digestão fermentativa aqui, nesse slide, ele sintetiza de uma forma bem simplificada, bem simplificada mesmo, porque o processo é bem mais complexo do que está aqui, como ocorre essa fermentação. Então, nesse esqueminha aqui, primeiro, ele está mostrando um micro-organismo, jogando enzimas microbianas no meio extracelular, que qual é o meio extracelular, o ambiente em que eles vivem, né? O micro-organismo está inserido no que a gente chama de líquido ruminal, né? E no líquido ruminal, ele joga suas enzimas microbianas. Ora, essas enzimas microbianas entram em contato com a partícula vegetal, que foi consumida no processo da alimentação, da debulição, age sobre as partículas, sobre essas partículas vegetais, reduzindo o seu tamanho. Então, como produto da quebra dessa partícula vegetal, a gente tem a glicose, a oligosacarídeos no líquido ruminal. Então, vejam aqui, o que está mostrado nesse esquema de cima, está mostrado aqui nesse exemplo. Então, imagine aqui o micro-organismo. Quando eu falo micro-organismo, isso pode ser uma bactéria, um fungo ou um protozoário. A gente já viu que quem realiza a maior parte da fermentação são as bactérias, porque são os organismos de maior fermentação, porque são os mais abundantes no líquido ruminal. A gente acabou de falar sobre isso. Então, dentro desse aspecto, essa bactéria aqui, ela produz, sintetiza as enzimas, joga essas enzimas aqui, que são produzidas aqui dentro, e essas enzimas entram em contato com as partículas vegetais. Então, está aqui, o amido, a celulose, a hemicelulose, a pectina, tudo exemplos de matéria vegetal, que é consumido durante a alimentação. Então, qual a função dessas enzimas? Quebrar, catalisar essa reação para quebra dessas substâncias capazes de serem absorvidas pelo micro-organismo. Então, a quebra do amido, da celulose, da pectina, da hemicelulose, gera monossacarídeos ou oligosacarídeos capazes de serem absorvidos pela célula microbiana. Olha, dentro da célula microbiana, esse monossacarídeo vai sofrer reações bioquímicas, num processo chamado de glicólise, que é a quebra da glicose, como o principal representante do micro-organismo. E como subproduto da glicose, da quebra da glicose, você tem o ácido piruvico, o piruvato, o famoso piruvato. Isso aqui gera produção de ATP. Esse ATP, ele é responsável para gerar energia para esse micro-organismo e, consequentemente, promover o crescimento desse micro-organismo. Então, através do consumo da glicose, da quebra da glicose, um processo chamado de glicólise, gera-se ATP, que esse ATP é utilizado para o crescimento microbiano. Como catabólico desse metabolismo, da quebra da glicose, a geração do ácido piruvico. Esse ácido piruvico, aqui no meio intracelular, ele sofre sucessivos processos de quebra e de síntese e vai formar outros subprodutos, que vão ser chamados de ácidos graxofolatos. Então, nesse esquema aqui, ele já deixa um pouco mais complexo esse processo fermentativo. Mas, ainda está simplificado aqui, de forma bem objetiva. Então, vejam aqui, o mesmo esquema anterior. Então, esse aqui é o líquido, o líquido ruminal. Então, as enzimas microbianas estão no líquido ruminal, onde você tem o amido, as celulose, os polissacarídeos, a frutose, a endocelulose, a pectina. Então, essas enzimas microbianas agem aqui, quebram essas substâncias capazes de serem absorvidas. Então, o verde aqui é a célula do micro-organismo. Que pode ser a bactéria, o fungo ou o protozoário. Então, essas substâncias entram na membrana celular, pela membrana celular desse micro-organismo. E, a partir daí, elas sofrem sucessivas quebras, formando a glipose, a frutose e a 1,6-bifosfato. A xilose também quebrada, forma o que a gente chama de fosfenolpiruvata. Aí você tem duas vias metabólicas aqui. O do fosfenolpiruvata, a formação do piruvato, do ácido pirúvico, que, por sua vez, vai ser sintetizado em acetil com a enzima A, lactato e oxalacetato. Esses subprodutos aqui sofrem ainda sucessivas divisões no meio intracelular, catalizadas por enzimas intracelulares. Essas enzimas aqui são intracelulares, enquanto que as enzimas que catalisam essas quebras aqui são extracelulares. Mas elas foram produzidas aqui por esse micro-organismo. São jogadas no meio extracelular. Então, essas enzimas passam a ser extracelulares no momento que elas vão para o líquido urbinal. As enzimas intracelulares que se mantêm dentro do micro-organismo catalisam essas reações bioquímicas aqui. Então, o acetil com a enzima A se transforma em acetoacetato, que forma o beta-hidroxipiruvato e, finalmente, o ácido pirúvico. Aí, a partir daí, forma o ácido pirúvico, não, o ácido butírico, não falei ácido pirúvico, mas o ácido butírico ou butirato, que é um dos ácidos graxos voláteis. Uma outra via aqui do piruvato, ele é catalisado para a formação do ácido lático, lactato, que forma o acrilato, que, por sua vez, se transforma em propionato, que é ou ácido propionico, que é um outro ácido de graxo voláteis. Aqui, esse aqui, tem três moléculas de carbono. Aqui, a molécula tem quatro moléculas de carbono. E aqui, duas moléculas de carbono, formando o ácido acético, o ácido butírico e o ácido propionico. Então, o piruvato também pode ser metabolizado na forma do oxalacetato, formando o succinato, e o succinato forma também o ácido propionico. Todas essas setas aqui, são catalisadas por enzimas intracelulares. Então, tem enzimas que transformam o ácido pirúvico em oxalacetato, essa enzima que transforma o oxalacetato em succinato, e outra enzima que transforma o succinato em ácido propionico. E assim, nas suas diversas vias metabólicas. Essa é a via metabólica que o fosfinolpiruvato se transforma em ácido pirúvico. E há uma outra forma aqui, que é a forma do formiato, o ácido fórmico. Então, esse ácido fórmico, ele gera, a partir da catalisação do fosfinolpiruvato, a formação do gás metano, que é o principal gás do subproduto, do catabolismo dos carboidratos aqui, da glicose, da xilose, da frutose. E também forma um outro subproduto, que é o CO2, é um gás também, de óxido e de carbono. Então, CO2 e gás metano são catabólitos do metabolismo celular, desse micro-organismo aqui. Então, se são catabólitos, essas substâncias precisam ser eliminadas da célula. Então, elas são eliminadas, como essa célula vive no líquido ruminal, ao eliminar o gás metano e o CO2, esses subprodutos vão para o líquido ruminal. E depois vão ter um destino metabólico, que a gente já entendeu. Vejam que o fosfinolpiruvato, ele também, antes de se transformar em formiato, ele tem uma via acessória aqui, que transforma ele, por uma enzima intracelular aqui, em ácido acético. Então, existem três principais ácidos graxifroláteis, produtos do metabolismo dos carboidratos, que são o ácido acético, o ácido mutírico e o ácido propion. O conjunto desses ácidos aqui, se chama o que a gente chama de ácidos graxifroláteis, que são nada mais do que catabólitos do metabolismo da glicose, da frutose e da xilose, que são carboidratos, monossacarídeos, que foram quebrados na via extracelular e absorvidos para o meio intracelular. E aqui dentro do micro-organismo, eles são transformados nessas substâncias aqui. Olha, como são catabólitos desse metabolismo aqui, o que é que acontece com essas substâncias? Também vão ser eliminadas do meio intracelular para o meio extracelular. E aí o líquido ruminal vai aumentando as concentrações de ácidos graxifroláteis, CO2 e gás metano. Então, por isso que a gente vê que o produto do catabolismo celular se dá pela formação de três principais subprodutos, que são os ácidos graxifroláteis, o CO2 e o gás metano. Os ácidos graxifroláteis são subdivididos em três tipos principais. Existem outros ácidos graxifroláteis. Esses aqui que eu estou mostrando são os ácidos graxifroláteis de cadeia simples, que são o ácido acético, o ácido butírico e o ácido propionico. Ora, como são catabólicos do metabolismo dessas células, não são úteis para a célula. Então, a célula elimina. Mas esses ácidos graxifroláteis aqui são altamente úteis para o ruminante. E aí o que ele faz? Absorve esses ácidos graxifroláteis. E, consequentemente, ele usa esses subprodutos da fermentação como nutrientes para a sua sobrevivência. Então, vejam que a maior parte da glicose que foi utilizada e foi quebrada, foi utilizada, ela é utilizada para as funções de crescimento do micro-organismo. Então, daqui ele forma ATP para a sua sobrevivência, ele forma ATP para as suas reações metabólicas. E, como produto desse metabolismo, ele gera os ácidos graxifroláteis, que não são úteis e, portanto, são úteis para o hospedeiro. Então, isso aqui é como se a gente fosse fazer uma comparação como o pagamento do aluguel que ele faz para morar dentro do micro-organismo. Então, vejam que existe uma relação de simbiose, uma relação onde o indivíduo hospedeiro traz benefícios para o indivíduo que ele hospeda, porque o hospedeiro é o ruminante e ele traz benefícios porque ele dá matéria-prima para esses ruminantes ou para esses micro-organismos consumirem. Uma vez que eles consomem, eles pagam como se fosse o aluguel produzindo essas substâncias aqui, que para eles não servem para nada, portanto, são eliminadas. Mas, para o ruminante, são fontes altamente nutritivas, portanto, devem ser absorvidas. Esses aqui não são fontes de nutrição para o ruminante e nem para o micro-organismo. Portanto, se o ruminante não utiliza essa substância, ele deve eliminar essa substância. Então, ele elimina esses gases no processo, quando essa fermentação está ocorrendo no rumen, no processo que a gente chama de eructação, de eliminação de gases que faz parte do processo da ruminação. Então, vejam aqui como subprodutos do metabolismo da célula os principais ácidos graxos voláteis, o ácido acético, propionico, butírico, e existem outros, são os ácidos de cadeia simples, dois carbonos, o ácido acético, no acetato. Três carbonos, o propionato, esse prop quer dizer três, acético quer dizer dois carbonos na molécula, e quatro carbonos na molécula, é o ácido butírico, butirato. Vejam que aqui a cadeia é simples, por isso são ácidos graxos voláteis de cadeia simples. Existem também os ácidos graxos de cadeia ramificada, onde você tem um grupamento metila aqui, então aqui você tem o isobutirato, onde você tem um, dois, três, quatro moléculas de carbono, mas com diferentes conformações. Vejam que o ácido butírico aqui, ele tem cadeia de carbono simples, uma cadeia simples, e aqui ele tem uma ramificação na cadeia carbônica, portanto esse é o isobutir, o ácido isobutir. Tem também o ácido isovalérico, o isovalerato, que tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos, e a cadeia ramificada, tem uma ramificação na cadeia molecular. E aí você tem um ácido graxos voláteis de cadeia ramificada, o 2-metilbutirato. Então aqui você tem uma cadeia de carbono, onde no carbono 2 você tem um grupamento metila, por isso esse ácido é chamado 2-metilbutirato. Contando daqui, um, dois, no carbono 2 você tem um grupamento metila, por isso que ele é chamado 2-metilbutirato, ácido 2-metilbutirato, um ácido graxos voláteis de cadeia ramificada. Então a diferença é que esses ácidos graxos voláteis aqui, que são os principais produtos do metabolismo dos carboidratos, eles são de cadeia simples, enquanto que esses aqui são de cadeia ramificada, e eles são muito mais subprodutos do metabolismo das proteínas, e não dos carboidratos. Quando você tem a quebra dos carboidratos, você produz em maior concentração ácidos graxos de cadeia simples, enquanto que você tem a fermentação das proteínas, gera uma maior quantidade de ácidos graxos voláteis de cadeia ramificada, como o isolutirato, o isovalerato e o 2-metilbutirato. Agora para a gente finalizar, porque já estamos chegando às 4 da tarde, estamos cansados, eu estou, porque já dei aula a manhã toda, e agora estou falando até às 4 da tarde, sozinho, porque vocês não me ajudam, não sei nem se estão me ouvindo, mas tudo bem. Eu quero resgatar aquele conceito que eu acabei de falar para vocês, em relação à taxa metabólica das bactérias responsáveis pela fermentação, dos micro-organismos responsáveis pela fermentação. A gente vê que a modificação na dieta dos ruminantes, ela gera uma interferência no padrão de fermentação. Lembra que eu falei naquele slide que a interferência do homem pode gerar um equilíbrio, um desequilíbrio das populações microbianas? Então, dentro desse aspecto, o que se visa dentro da produção e do conhecimento científico é entender como ocorre essa fermentação para manter um equilíbrio entre as populações microbianas com os substratos que estão presentes e que, portanto, vão sofrer o processo de fermentação, de fermentativa. Então, o que se visa é para que essas populações estejam em equilíbrio com o meio em que elas estão inseridas. E o meio em que elas estão inseridas interfere nesse equilíbrio. Portanto, isso significa que as dietas, as modificações na dieta dos ruminantes, ela precisa ser feita gradativamente. Para quê? Para que haja tempo, para que as populações microbianas se modifiquem para se realizar a fermentação adequada obtida pelaquela mudança na dieta. Então, exemplificando na prática, se o ruminante consome essencialmente matéria vegetal, a gente falou que a matéria vegetal, especificamente a matéria verde da planta, ou seja, aquele material onde você está presente na folha e no caulo da planta, principalmente, não nas sementes, por exemplo. O milho, ele é matéria vegetal, mas o constituinte da matéria vegetal aqui do milho é diferente do constituinte da matéria vegetal que está presente aqui na folha do vegetal. Então, aqui, nessa matéria aqui, vegetal, tem uma grande concentração de celulose. O principal carboidrato aqui é a celulose, a incelulose e a pectina. Enquanto que o principal carboidrato presente nessa matéria vegetal aqui é o amido. Então, vejam que aqui, o amido, ele precisa ser digerido por bactérias especializadas, que são as bactérias aminolíticas. Lembram que eu falei para vocês que as bactérias aminolíticas, elas têm uma alta taxa metabólica e, portanto, o processo fermentativo é rápido. Enquanto que as bactérias celulolíticas, pectinolíticas e hemicelulolíticas, essa fermentação é feita por bactérias com baixa taxa metabólica. Portanto, essa fermentação é lenta. E qual é o produto da fermentação? São os ácidos gracios voláteis. Então, como produto da fermentação, a digestão desse matéria verde aqui, esse material presente na folha, no caulo dessa planta aqui, ele gera uma determinada quantidade de ácidos gracios voláteis, que está presente na dieta rica em fibras. Olha, na dieta rica em fibras, que é presente nesse tipo de matéria vegetal aqui, a gente tem cerca de 70% de ácido acético total, ácido acetato, 20% de propionato e 10% de ácido butírico. Quando a gente tem uma matéria rica em amido, o que a gente observa? E veja que essa pizza aqui, ela está bem menor do que essa pizza aqui, tá? Significa que a quantidade de subproduto aqui é menor do que a quantidade de subproduto aqui. Por que que isso é assim? Ora, porque aqui, quem, no mesmo período de tempo, para digerir esse material aqui, há a produção dessa quantidade de ácido gracio voláteis aqui. E para digerir esse tipo de material aqui, quando a digestão acontece, a gente observa um aumento quantitativo acentuado na concentração desses ácidos gracios voláteis. Então, vejam que essa pizza aqui é maior, porque as taxas, o processo fermentativo é mais rápido aqui. Ora, se ela é mais rápida, ele forma subprodutos da fermentação de forma muito mais intensa. E aí, no mesmo período de tempo, a gente tem uma quantidade muito maior de ácido acético, de ácido propiônico e de ácido butírico. Então, o que que é melhor? Você ter uma grande quantidade dessas substâncias aqui, que eu acabei de falar para vocês que essas substâncias são altamente nutritivas, ou dessas substâncias aqui, que também são nutritivas, mas em menor quantidade. Óbvio que é importante que você gere menos tempo, mais nutrientes, né? Só que para isso acontecer, a microbiota precisa estar apropriada para digerir esse tipo de alimento. Então, existem determinadas fases da criação do animal em que ela tem uma microbiota especializada em digerir esse tipo de alimento. Por quê? Porque é o que ela consome em maior quantidade. E quando isso acontece? Na criação que a gente chama de extensiva. Na criação extensiva é quando o bovino está lá pastejando. Você solta um pasto e ele vai lá comer o que tem, o pasto que tem lá, né? Que você bota, você pode plantar o pasto, normalmente é o que se faz na tecnologia da agricultura. Plantam um pasto adequado, com boa capacidade nutricional e solta os bovinos lá dentro. Eles vão consumir esse pasto extensivamente. Vão caminhar e sair consumindo. Então, esse pasto é especializado nesse tipo de matéria vegetal. Então, a microbiota dele vai produzir um determinado tipo de quantidade de ácido graxo folato. Então, o ganho de peso desse indivíduo aqui, criado extensivamente, é mais demorado do que quando ele é criado numa situação extensiva. Onde agora o tipo de alimento é mais concentrado, né? Ou seja, o alimento concentrado significa que quando ele for digerido, né? Quando ele for quebrado, ele vai proporcionar uma maior quantidade de ácidos graxos voláteis. Ora, uma maior quantidade de ácidos graxos voláteis vai gerar um ganho de peso muito mais rápido. Associado ao fato de eles estarem confinados e recebendo uma nutrição com grande capacidade energética, isso faz com que ele ganhe peso mais rapidamente e isso faz com que ele vá para o abate mais precocemente. Dessa forma, a cadeia produtiva gira muito mais rápido e os lucros na produtividade aumentam, né? Então, nesse sentido, para que isso aconteça, a microbiota precisa sofrer um determinado período de aclimatação. Então, não é possível que os animais que estavam criados extensivamente, de um dia para o outro, agora, sejam alimentados com esse tipo de alimento. Então, o que é que se deve fazer? Quando você está passando da criação extensiva para a criação intensiva. Na criação extensiva, o principal tipo de alimento é esse, que tem uma microbiota especializada em digerir esse tipo de alimento e como subproduto gera esse tipo de concentração de ácidos racionaláveis. Agora, quando você passa a criar um confinamento, né? De forma confinada, intensivamente, você modifica a dieta. E essa modificação da dieta precisa ser gradativa, porque, à medida que ele vai diminuindo o consumo desse tipo de material, vai aumentando o consumo desse material. E aí, as populações microbianas vão se modificando, de populações bacterianas especializadas em digerir celulose, hemicelulose e pectina, agora, para populações microbianas capazes de digerir amido. Amido, que, por sua vez, vai ser fermentado rapidamente e vai proporcionar a esses indivíduos uma maior concentração de nutrientes no mesmo período de tempo. Então, o animal acaba tendo um maior aporte nutricional num período de tempo menor e isso faz com que, associado ao fato dele estar confinado e com a movimentação mais restrita, ele gasta menos energia. Ora, essa energia que ele deixa de gastar vai ser desviada por ganho de peso. Então, o animal ganha peso mais rapidamente e, consequentemente, ele pode ir para o abate mais precocemente, reduzindo a produção. Então, vejam a importância desse conhecimento fisiológico para a aplicação na prática em relação a isso.